Empresários de pelo menos 100 setores da economia linharense, além de políticos, participaram do encontro. O palestrante convidado foi o ex-presidente da companhia Vale, da Acesita e CST, Wilson Nélio Brumer. Em pauta, um panorama da economia nacional e os projetos da Emilog, empresa que pretende construir no litoral de Linhares, o Complexo Industrial Norte Capixaba, do qual Brumer é presidente do Conselho Administrativo. Linhares está no sudeste, é um estado que eu entendo muito amigável em termos de atração de investimentos, em termos de tratamento ao empresário. E o que nós pretendemos é transformar aquela área num grande empreendimento, não imobiliário, num empreendimento de atração de negócios, de empresas, usando a potencialidade da região, usando os mecanismos que existem aqui na região. E eu tenho certeza que, juntos com a comunidade, nós vamos encontrar o que realmente podemos fazer em parceria para que haja um desenvolvimento sustentável na região. A chegada do empreendimento, que está em fase de conclusão de projeto, animou a classe empresarial da região. Sim, com certeza isso traz para nós um grande estímulo. A gente percebe que, até foi dito aqui na palestra, a gente precisa muito do incentivo também do emocional, da gente sentir que a coisa está avançando, da gente poder acreditar que o país vai conseguir vencer essa crise. Eu acredito que a gente está perto de sair. Nós estamos numa região central, nós temos um potencial logístico enorme, nós temos um potencial marítimo, nós temos grandes empresas, um povo trabalhador, um povo ordeiro, um estado bonito, um estado que tem condições, que nenhum outro estado no Brasil tem, com 30 minutos você está na serra ou na praia, você faz a sua escolha, mas há um grande potencial. E a M-Log, ela viu isso em Linhares, e existe realmente esse potencial. Hoje ela vem com um projeto mais enxuto, ainda em fase de acabamento, de concepção, mas com a certeza de que Linhares é um bom lugar para se viver, empreender e investir. A gente percebe que as coisas começam a se clarear. Na questão política, já tem um clareamento melhor. Você resolvendo a questão política, a questão econômica no Brasil, o Brasil, pelo potencial que ele tem, ele consegue reagir muito rápido. Então, com a vinda do Brunner aqui, que é o presidente do Conselho de Administração da M-Log, colocando alguns cenários atuais, com as perspectivas apontadas, a gente espera que nós estamos no final, como se diz, da descida. A tendência agora, para o final do ano, para o mês do ano que vem, é realmente uma melhora na questão do crescimento econômico. Lógico que ainda tem um processo da questão do desemprego, que eu acho que se agrava um pouco mais, mas a perspectiva para o final do ano é de começar a melhorar a questão econômica. O prefeito de Linhares também se mostrou otimista. Não é o município, não é o estado. O nosso país todo está em crise. Está em crise. Mas eu acredito que a gente trabalhando, a gente vence isso aí. Não podemos desanimar. O homem tem que trabalhar, o homem tem que lutar e acreditar no futuro que a gente vence. Digo que num ciclo aí de dois, três, quatro anos, nós vamos voltar a crescer, gerar novos empregos e renda e novos projetos poderão vir para o Espírito Santo com geração de renda e crescimento da sociedade local, no estado. A gente tem uma perspectiva de que as coisas tendem a melhorar e é importante que a gente pense assim, porque em economia, quando todo mundo pensa que as coisas vão mal, mesmo não estando, elas ficam. E quando todos pensam que as coisas vão bem, mesmo não estando, elas acabam ficando. Então o pensamento otimista, as perspectivas positivas, elas fazem diferença sim.